Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brashfoot 2017 e esse galera no último vídeo a gente fez alguns jogos aqui pelo campeonato carioca galera mas foi pelo primeiro turno a gente conseguiu a classificação estamos aqui no segundo turno a gente já fez um jogo aí e empatamos aí o primeiro jogo aqui contra a equipe de macaia galera e sim galera aí eu pedi sugestões a vocês mas foi no outro vídeo não foi esse de ontem porque galera eu gravo um vídeo um dia antes eu não gravo no mesmo dia que eu posto se não ia dar para postar ia dar para postar o canho eu acho que um vídeo só galera e posto lá para as 6 horas se eu fosse gravar no mesmo dia e postar no mesmo dia eu acho que só daria para postar um vídeo por isso que eu posto num dia antes para postar no outro dia galera posto que eu tô demorando aí a responder a vocês quando vocês comentem aí na descrição e manda eu contratar um jogador aí eu não contrato é porque eu ainda vou gravar outro vídeo aliás é porque eu já tenho gravado outro vídeo então se vocês comentem nos comentários eu posso esperar que eu vou olhar os comentários de vocês e vou contratar se não dá para contratar não vou contratar né que a gente não também não pode fazer milagre galera então eu peguei os comentários de vocês aí do vídeo aí de foi de quarta-feira foi o vinte e quarta-feira eu peguei os comentários de vocês e vou contratar alguns e também vão vender alguns jogadores aqui galera primeiramente eu vou vender esse juro césar aqui ó que tá com 32 anos aí o overall deles vai fazer cair para vender aqui ó vende esse juro césar 7 milhões será assim pode pegar aqui uns 8 milhões dele será para ver que a gente pega oito milhões volta aqui é esse henrique aqui ó esse henrique tá ali com 29 anos eu vou vendê-lo galera esse aí vou vendê-lo também aqui ó vender 8 milhões bora vê 9 milhões bora vê se a gente pega 9 milhões nele essa aí vende 9 milhões henrique bora ver o outro outro choveu marquei aqui no papel aqui para não se esquecer o outro é o atacante aqui ó esse henrique dourado aqui também ele tá com 29 anos ele tava atuando bem nosso time aí mas eu vou contratar outro atacante aí pra gente ver se né se não se não der foi sugestão de você eu vou contratar agora mas se não der a gente continua com ela com ele bora vender esse aqui esse Henrique dourado também 10 milhões bora vê se a gente pega aqui 11 milhões será assim pode pegar 11 milhões nossa 110 milhões não 11 milhões aqui e esse aí vende aí para equipe do nápoles e galera bora ver que sugestões tem outro também está esquecido desse renato aqui também ó vou vender também ó tá 39 overall dele ele tá muito baixo também bora vendê-lo 4 milhões bora vê se a gente pega aqui 6 milhões sem eu acho difícil é acho difícil e os caras que querem contratar ele por 6 milhões para vender aí por 5 milhões bora ver se alguém quer por 5 milhões já ser vendido aí para a equipe do crime e agora para contratar galera a gente só vai fazer contratar agora tem sugestão de vocês eu analisei fui tentei contratar esses jogadores que você botar na descrição e eu me agradei mais pelo contrato de alguns galera vou ok o primeiramente foi o meu campo mina meu campeão não usa grumina aí que joga na equipe do palmeiras bora lá nele aqui para tentar trazer aqui para equipe não acessar bem não é que a série aqui no palmeiras cadê o palmeiras palmeiras de palmeiras aqui na equipe ele joga que é de zagueiro ele tem ali um overall 52 24 anos para fazer com oferta aos sete milhões ele está custando para tentar que comprar ele por oito milhões ele vem por oito milhões aí pra gente oito milhões esse compra realizado ali já temos um reforço aí para a zaga para ver o outro foi olharam sim olharam não vou contratar galera eu vou um foi a paz foi os três de vocês e pediu olharam mas eu contratei aqui esse marco tatuando bem demais aqui no nosso time galera os últimos jogos que ele fez aqui ó tá jogando muito bem 7.6 a que jogou contra que uma cara jogou bem demais aqui foi o melhor em campo aí então eu não vou contratar olharam vou continuar aqui com ele tá ali com 21 anos aí com overall nossa 64 que jogador esse eu contratei para ver o outro foi eric foi eric foi eric da equipe do náutico foi bruno rafael pediu para encontrar até ele para fazer uma oferta aqui no náutico ele joga aqui na equipe do náutico náutico tá aqui na série b cadê aqui ó náutico série b aqui cadê eric aqui eric 9 milhões ele tá custando bora dá 9 milhões será se ele vem por 10 milhões bora ver se ele vai vir por 10 milhões acho que 9 milhões e pouco ele não vai vindo 10 milhões é 13 milhões ali tá pedindo aqui pro nosso mas vai ser azedo demais aí tem vai ter que jogar muito bem no nosso time aí vai ser mais um reforço aí para nossa equipe um atacante e tem também rodrigo becão rodrigo becão que é um zagueiro e teve também sim ter gente ter parece que a gente ter nome dele que joga no borrúcia do ótimo também foi sugestão de bruno de bruno rodrigo é bruno rodrigo não bruno rafael bruno rafael sugeriu a gente contratar mais eu vou contratar um mais barato galera porque vai ser pra ser banco aí no nosso time dois jogadores de vai ser titular que esse renato chaves e esse mina aqui que vai ser titular então eu vou contratar por por empurro como se desculpa pra se jogar no banco de nosso time para ver se gine aqui o que o rafael sugeriu esse gente é aqui ó ele é esse parece que esse aqui esse zagueiro aqui do da equipe borrúcia torta não está gostando que cadê sete milhões e pouca deu que a gente ter sete milhões e pouco mas ele vai pedir mais cada bola vai botar uma proposta aqui de chover aqui de 8 milhões pode ser assim que se ele vem por cima até quantos anos tem 27 anos agora chovete quanto de overall então verão 53 é uma boa time mas ele se ele vence com o nosso time por 8 milhões agora vê se ele aceita 8 milhões e é não tá pedindo 9 milhões é 9 milhões e tá pedindo para ver lá quanto é que tá pedindo um esse rodrigo e rodrigo becão isso aqui o rodrigo becão aqui ó tá pedindo ali 4 milhões galera muito mais barato ali eu tenho 23 anos por isso que eu preferi aqui contratar esse rodrigo becão aí ó é quem sugeriu é esse esse como nome dele como esquecer a gente a gente deve ser assim se pronunciar ou então vou mandar oferta aqui para esse rodrigo becão grana perdão se eu não vou contratar ele lá mas uma boa causa galera com uma boa causa e ele vai poder evoluir muito mais e vem vai ficar com time muito mais novo ali ó fora daqui 5 milhões nele para ver se ele vai aceitar 5 milhões 5 milhões a 5 milhões e 60 e poucos mil ali pronto contratado mais um reforço a gente tá ali com 19 não 14 milhões aqui e a gente contratou aí foi três jogadores não foi foi três jogadores então é o time da gente tá completo galera eu acho que o time da gente tá completo eu acho que a gente vai precisar aqui de laterais eu vou dar uma olhadinha aqui ó é a gente vai precisar de laterais galera então a gente vai ter que pegar aqui dois laterais aqui eu vou pegar laterais em emprestada galera porque assim não se você souber sugestão pode deixar nos comentários sugestões de laterais mas é esquerda galera laterais esquerda para a gente colocar aqui no time chover botar aqui esquerda lado esquerdo para ver aqui nosso tempo ali tá totalmente grande cara a gente ó eu acho que vou trazer só três joguinho aqui nesse jogo agora tentar contratar esse pegar aqui para o empréstimo esse esse eduardo aqui ó o empréstimo as empréstimo realizado tem esse mais zagueiro não e tem esse cadê esse japonês aqui ó tem um overall e 40 é bora logo pegar ele aqui ou pegar esse esse chileno aqui galera esse chileno aqui é bom que ele joga aqui não não mais 30 anos não deixa falar então pegar esse esse japonês aqui mesmo quanto o empréstimo mais dois laterais esquerda emprestado no nosso time e por enquanto esse vai ser o nosso time agora vou querer sugestão de vocês aí para para a lateral esquerda lateral esquerda aí pra gente e esse vai ser o time que ele vai jogar contra a equipe do bom sucesso nossa gente nosso tempo tempo tá totalmente ali extrapolando de galera senão a gente não vai fazer jogo aqui ó então bora para o jogo encontrar a equipe do do bom sucesso vou deixar cadê escapa gostava de ficar cadê escapa o xixi cadê ele sumiu foi sumiu não a tá sustenta suspensa ele foi expulso no último jogo ela então eu vou com esse time aí contra a equipe do bom sucesso vou botar aqui esse bruno coelho aqui porque tá cansado aqui esse lucas é isso aí vamos que vamos encontrar a equipe do bom sucesso vou deixar aqui pelo meio é isso galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra a equipe do bom sucesso é 1 a 0 ali pra gente Eric já estrela e fazendo um golzinho 2 a 0 ali sornosa 3 a 0 novamente ali sornosa 4 a 0 ali novamente Eric nossa que goleada em cima do bom sucesso que time a gente formou aí galera vamos que vamos aqui tomara que a gente venha fazer uma boa campanha aí com o time do fluminense nosso só deu a gente do jogo aí vamos para o segundo tempo bom que vão é preciso no tempo a gente tem pra trazer mais 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 do que três jogos bora botar aqui na saga esse esse rodrigo bocão aqui e na lateral não no meu cão vou botar no meu campo aqui esse ramon ramon mendes deixar como capitão que cadê mina marina vou deixar comendo aqui é eu acho que é só essa substituição aqui vou botar aqui esse richarlison aqui já combatedor de foto aqui vão que vai precisar do jogo 5 a 1 ali em cima da equipe do bom sucesso machucou sally vinicius aí da equipe do time do bom sucesso boa boa vitória que contra a equipe do bom sucesso agora bora pegar a equipe de nova iguaçu eu vou deixar o mesmo time chove que vai fazer uma mudança fez aqui ó gostava de carro e voltou tava suspenso estava expulso e no último no último jogo que ele jogou é se vão que vão encontrar a equipe do nova iguaçu e esse galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra a equipe de nova iguaçu ea 2 nossa área que está jogando demais ali com uma boa contratação em que a gente fez gustavo escapa o terceiro 3 a 0 em cima do time do 9 iguaçu 3 a 0 para fazer uma mudança bora botar aqui ó esse esse cadê esse richarlison aqui para tirar esse bota que sou nossa não sou nossa eu deixei nem eu boto ele bota ele aqui bota ele aqui e bota aqui na laterais aqui esse japonesa que vai estrear aí na nossa equipe bom que vamos em prestar bastante do jogo 30 40 novamente gustavo escapa vai 4 a 0 vai acabar o jogo boa vitória jogando fora de casa e contra a equipe da nova iguaçu galera agora que vai começar aí o verdadeiro campeonato galera vão pegar agora os grande aqui os carioca que os melhores aqui do campeonato eu vou com esse mesmo time vão que vão aí contra a equipe do vasco assim o jogo fora de casa jogo difícil vídeo e é isso galera rola bola e começa primeiro tempo ali contra a equipe do vasco 0 a 0 aqui por enquanto a gente tem que conseguir uma vitória aqui com vencer aqui galera porque a gente só pegou aqui os times aí mais ou menos aqui no campeonato até até então agora né por enquanto bora aqui contra a gente tá jogando nós estamos jogando muito melhor que a gente ali tô jogando pelo meio será se a gente botar aqui pela laterais melhor aí nossa equipe bora ver bora ver pelo meio pelas laterais agora e tá cansado maicon aqui mas vou deixar ele aí e eric também tá cansado eu vou deixar assim um ponto que vão me apreciar segundo tempo 00 ali contra a equipe do vasco e a conta gente ali gostava escapa bora botar aqui marcos júnior deixa eu ver aqui ó origem tá cansado bora tá aqui sua nossa e chover mais aqui no meu campo vou botar aqui esse ramon mendes aqui ó marcação no meu campo bom que vão prestar bastante jogo 1 a 0 ali pra gente estamos conseguindo uma boa vitória nossa boa vitória mesmo em jogando fora de casa e contra a equipe do vasco é se ela tá dando uma olhada no tempo tempo tá um pouco mas dá tempo de fazer esse joguinho aqui contra a equipe de madureira vamos que vamos encontrar eles deixa eu ver aqui se vai fazer alguma mudança não vai então só vou mudar aqui no chover aqui na saga tá cansado domina então bora tá aqui se rodrigo bocão bora levar que esse é de faldo bom fim aqui que é nosso verde nossa base esse garoto aí chover eu acho que é só essa mudança ali no time a gente já tava se uma boa fase não vou tirar que maicon tá cansado bora tá aqui se luciano tantas aqui ó mas um garoto da base é esse bom que vão encontrar a equipe do madureira vou deixar mesmo em pela laterais e é isso galera rola bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do madureira e já é um a 0 ali pra gente 2 a 0 ali novamente eric nossa tá jogando demais aí gostando de ver boa boa bruno rafael ali é que mandou a gente contratar ele tá jogando muito bem aqui pelo nosso time vamos que vamos pro segundo tempo 2 a 0 ali pra gente com um gol ali de nossa expulsa aqui nosso lateral o nosso lateral direita então a gente vai ter que ter um atacante bateria que se o ilha silva botar que era aqui no pelo meio e bora botar aqui esse esse ele esquerda da esquerda vou botar ele aqui ó improvisado eu mudo aqui esse eduardo não deixa ele mesmo tá descansado e esse bom que vão e precisar estando do segundo tempo 2 a 0 ali pra gente estamos conseguindo uma boa vitória e 3 a 0 novamente ali é falo quali douglas nossa jogou muito bem aqui o campeonato tem aqui querendo que emprestado eu quero comprar que estão querendo comprar 11 milhões ali em origem origem ele ali não não vou vendê-lo vou recusar que a proposta pronto ea gente nossa a gente foi muito bem aqui nesse vídeo a nossa liderança ali ó a gente é cinco jogos em quatro vitórias um empate só foi esse empate foi no último vídeo então era muito bom a gente está com uma nova equipe uma equipe muito forte dá pra gente brigar aqui pelo título aqui do campeonato carioca então é assim deixa o like de vocês aí pra ajudar aí o vídeo porque esse vídeo aqui foi muito bom tudo por causa de vocês aí deixar sugestões aí no vídeo eu contratei vende alguns jogadores também que foi sugestão de vocês então galera no próximo vídeo aí que vai ser só segunda-feira aí porque você sabe que não dá pra postar aí vídeo no final de semana que é na no sábado e no domingo então ela até segunda-feira então esse galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe o like compartilhe na rede social galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui